Essa semana, quando eu pedi para o público brasileiro dar um voto de confiança para o Charles do Bronx, eu não estava jogando para a galera, sendo o Pacheco. O meu papel aqui nunca foi e nunca será torcer. Eu exerço esse papel com competência? Não sei. Mas, pelo menos, de forma consciente, eu tento separar o que é emoção e pensamento desejoso que eu tenho dos fundamentos. E esse foi o caso. Charles é muito agressivo, marcha sempre para frente. A defesa é o ataque, é botar sempre o adversário no seu calcanhar. Muito simples. Quando você anda para trás e precisa se defender, você dificilmente estará atacando. Essa é a defesa do Charles. Por um lado, ele se torna previsível. Você sabe o que ele vai fazer. Por outro, é muito difícil escapar desse caos que ele leva. O lutador ali, macho, perante todo mundo, sabe que se contra-golpear, pode achar um lugar vazio e se dá bem, porque o jogo do Charles é 100% risco. Então, a maioria, ao invés de botar a viola no saco e evadir, aceita o tiroteio e cai na fogueira. Vocês têm que entender que o estilo do Charles, acima de tudo, mexe com aquele fusível da vaidade do adversário. O problema, contra caras como Michael Chandler, Dustin Poirier e Justin Gaeth, é que todos esses pegam muito pesado. Todos têm poder de nocaute com golpes singulares. Talvez batem mais forte do que o próprio Charles. Então, era uma questão de precisão, timing, quem conecta primeiro. Por isso, foi tão sofrido. Por isso, o Charles levou o knockdown em todas essas lutas. Mais de um por luta, em alguns casos. Só que o Dariush nunca teve esse perfil de pegador visceral. A mão esquerda é dura, mas são os dados. De 2014 até hoje, ele só nocauteou um lutador que permanece no UFC. Então, nesse tiroteio imposto pelo Charles, ou seja, ele já parte com a vantagem estratégica, a contundência claramente pesaria a favor do brasileiro. Só que, dessa vez, teve uma novidade importante. Os chutes altos. O Charles costuma chutar mais frontal, na linha de cintura e alto. Mas, dessa vez, lateralizou e aterrissou com força nas duas vezes que lançou. Isso deixou o Dariush ainda mais surpreso, aquado, mais vítima do jogo do brasileiro, que é levar a p***. Então, quando disse aqui que deveríamos dar um voto de confiança ao Charles num momento de baixa, não era coração, não era torcida, e sim atenção aos fundamentos. Pensando assim, como o brasileiro poderia ser zebra na proporção de quase 3 pra 1 lá na stake, sendo desencorajado, desacreditado por tanta gente por aqui. Sendo que a única forma do iraniano tentar esfriar essa luta era pontuar via wrestling. Porque o cara realmente derruba muito bem, e apesar de não ter ground and pound violento, amarra bem por cima. Só que não achei também que o Dariush fosse capaz de executar esse plano por 3 rounds a fio de novo e de novo contra o Charles. Não via ele quedando à vontade, muito menos mantendo o colega faixa preta no chão por tanto tempo. Quem teve a iniciativa da luta agarrada, inclusive, foi o próprio Charles, que logo buscou o clinch e tentou botar pra baixo. Aí, nesse instante, a gente viu quanto o quadril do Benny é pesado. Ele só projetou pra frente e o ex-campeão acabou por baixo, teve que aceitar fazer guarda. Uma vez por baixo, quase encaixou leg lock, absorveu pouquíssimo da mão esquerda do rival, e ainda encaixou algumas cotoveladas duras. Aquilo ali era tudo que eu precisava ver. Ficou claro que o Charles não perderia a luta daquela forma. Até porque se levantou bem rápido, sem muito problema. Aí, sem respiro, ele continuou marchando pra frente, e o Dariush se embananou. Muita gente achou que o segundo chute alto que pegou foi o começo do fim. Deixou o gringo grogue. Mas não, esse golpe ficou inteiramente na guarda. Não chacoalhou cérebro nenhum. O Dariush, inclusive, mantém o olhar fixo depois dele. Mas o chute foi bom porque empurrou o cara pra grade. E ali o Charles decidiu. O Dariush não queria ficar enclausurado, preso, virar alvo fixo, e saiu correndo pra sua esquerda. O problema é que ele correu na direção da mão direita do Charles, que apanhou primeiro com um cruzado, e depois com um direto. Knockdown, ground and pound violento, e fim de papo. Charles, então, chegou ao décimo nocaute na carreira, à vigésima interrupção no UFC, recorde histórico, e ao vigésimo bônus, outro recorde histórico. Agora também é o brasileiro com mais vitórias dentro do octógono. São 22 empatado com o Demi Maia. E mais, na posição de número 1 do ranking até 70 quilos, pode dizer que já venceu o 2, o 3, o 4 e o 5. Façanha simplesmente memorável, e dessa vez, sem knockdown, sem drama. A real é que o Charles precisava desesperadamente de um ponto de exclamação nessa noite. Tanto pra se desfazer da maldição do Canadá, país que havia entregue 4 derrotas em 4 lutas, agora 4 em 5, quanto pra garantir a revanche com o Islamahashev. Um lockout no quarto minuto do primeiro round, sem dúvida, é esse ponto de exclamação. A grande questão é, foi o suficiente pra dobrar Dana White e Islamahashev? Eu vou fazer um vídeo só sobre o futuro do Charles, porque há bastante pano pra manga. Então, fiquem ligados aqui no canal. Na verdade, fiquem ligados no Instagram do 6º Round, 6º Round MMA. Link é o primeiro aqui na descrição, que eu vou avisar lá assim que o vídeo subir, beleza? Sobre o Dariush, coração partido total. O cara vinha de 8 vitórias seguidas, sequência que demorou 6 anos pra construir, e agora ficou pelo caminho sem nem ver a cor da bola. E pior, deve acabar emparelhado com o Rafael Fizeve na sequência. E claro, esses são apenas os meus 2 centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre Charles Dubronx vs Bneil Dariush? A sua leitura foi parecida com a minha ou foi completamente diferente? Deixe seus comentários aqui embaixo, que eu quero saber a sua opinião. Se possível, deixe o like no vídeo também, pro YouTube recomendar a gente aqui no menu lateral e a gente seguir engajando. E não percam a outra resenha desse mesmo UFC 289. Claro, eu falei sobre a luta principal Amanda Nunes vs Irene Aldana, e o link vai aparecer aqui do lado assim que estiver disponível. Beleza? Um grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.